Salve família, bom dia, boa tarde, boa noite, estou aqui com o Leozinho, MC da RJ Esse daqui é um quadro novo que está estreando na Batalha da Aldeia, que é o quarto round Onde a gente conversa um pouco sobre o que acontece dentro da batalha, conquistas e etc E a gente vai falar hoje sobre o destemido, como se diz o título, de maior campeão da aldeia E o Leozinho está querendo muito iniciar isso É isso Para quem não está ligado o que seria o quarto round, é um bagulho além das batalhas Quem já viu o terceiro tempo no bagulho de futebol vai saber o que é o quarto round Se você não soubesse vai saber o que é agora, porque na batalha rola os três rounds normalmente E agora vai além daquilo, então agora é o quarto round, é uma troca de ideia Que não o Cândido sugeriu, que é o bagulho de ser o maior campeão na batalha da aldeia E ele vai começar a falar sobre isso E o que acontece, o tema hoje que foi dado pela nossa organização Que está, estamos ouvindo ela Foi o tema de maior campeão, tá ligado Que tipo, é algo que é visado É visado Tipo assim Mano, é muito visado E é o maior peso você estar ali, tá ligado Tipo, eu lembro que desde o início mano Quando eu me tornei mesmo o maior campeão da aldeia foi com quatro batalhas, tá ligado Para você ver como que era, isso quase dando um ano Disputado, tá ligado Mas era muito disputado, então tipo, era todo mundo três, 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 três Tipo, aí, a primeira vez que eu fui maior campeão foi com quatro folhinhas, mano Que eu lembro que foi em cima do Refel ainda, tá ligado Foi a primeira vez que eu enfrentei o Krauk, que eu queria muito ter enfrentado o Krauk Tipo, e aí eu fui campeão e foi a primeira vez que eu me tornei, tá ligado Mano, a batalha da aldeia, vou começar falando, tipo, sem ser bagulho de ser campeão A primeira vez que eu coloquei na aldeia, eu acho que nem chamava de batalha da aldeia Chamava de batalha da feirinha de Barueri, tá ligado Tipo, nem sabia que era batalha da aldeia Aí eu cheguei, acho que era décima primeira edição, décima edição A batalha era de dupla, a primeira batalha eu perdi pro Tatu Aí eu fiquei mal bolado, eu falei, ah, semana que vem eu volto E aí já, mano, mais ou menos Foi mais justo, hein rapaziada Fui mal roubado No começo, no começo E aí, tio, essa matéria só me rouba, mano, tá zoando Reclamam de panela hoje, que eu não conhecia antes Tô baiano, tio, baía, sei lá Eu não te amo, eu não te amo É aí, eu tô te criando Então, é, aí a segunda edição da aldeia que eu leio semana que vem Quer dizer, na outra semana, acho que era décimo segundo, décimo terceiro Que foi eu e o Refé, afinal, mano, esse dia eu rinei muito Fiquei muito feliz pela minha edição Até saber que ela não foi filmada Eu falei, mano, pô, eu queria muito ver meus vídeos, mano Aí não foi, infelizmente, porque o cara chamado Lucas Matheus perdeu todos os vídeos Os áudios, as imagens, a captação Aí depois de muito tempo, entrou com ele o Colosso na... Tipo, no bagulho de câmera e agora não rola mais isso E, mano, é, tipo assim, o que rola, mano, na aldeia muito, tá ligado? Foi um bagulho que não é desde o início Esse bagulho de, tipo, ah, mano, quero me tornar o maior campeão, tá ligado? Eu não lembro quando exatamente aconteceu isso O que eu lembro, mano, é que, tipo assim, quando começou a batalha Eu colei na quadra e o Quinze falou assim O Quinze, o MC, cola com a gente Ele falou É... Ah, mano, você mora lá Tipo, a gente já tinha começado a dar uma cota rimada Aí ele, ah, mano, você mora lá, mano Tipo, acho que essa batalha vai ser sua, pá, não sei o quê Aí, tipo assim, foi a primeira vez que eu pensei Falei, caralho, mano, tipo, já pensou se fosse o cara que mais se destacasse? Tipo assim, foi quando criou esse sentimento em mim Porque até então era só ir batalhar, tá ligado? E ganhar, mano É isso, tio Fala aí Quer continuar falando? Ah, fala aí se quiser É, mano Acho que a batalha na aldeia foi um bagulho que no começo eu ia... Não que eu não vá pra rimar hoje, tá ligado? É que antes eu não tinha esse bagulho de competir, tipo, porque, mano Quando eu cheguei, acho que o Quinze já tinha duas aldeias, sei lá Não lembro Mas a rapaziada já tava um pouco à frente de mim Eu nunca tive esse bagulho de ser maior campeão da aldeia Porque eu sempre fui um pouco atrás Acho que tipo, quando eu tinha seis, eu tinha duas, tá ligado? Eu falei, ah, mano Eu nunca ganhava aldeia Acho que a primeira que eu ganhei foi seletivo pariga zero, tá ligado? Aí eu comecei a ganhar, acho que final de 2016, eu acho Não, é, 16 Foi 16, né? Aí eu comecei a ganhar aldeia em 2017 só, mano Foi bem no começo, né? Foi Que você dominou o primeiro mês, né? Nossa, eu fiquei na primeira fase o mês inteiro, parça E tipo, isso foi ruim, mano Porque eu tinha terminado, eu tinha terminado o ano Tipo assim, tinha terminado o ano com um cara que tinha mais vitórias, tá ligado? Aí o primeiro mês do ano passado, mano Eu perdi todas na primeira fase, tá ligado? Você foi bem naquele dia de Samurai, acho que foi no primeiro mês É, foi, essa foi a primeira que eu ganhei do ano, eu acho É Tá ligado? Tipo, nossa, depois de mó cota, mano E qual a fita? Tipo, eu sei o que você tá querendo dizer No começo, assim, a gente não pensava muito nessa competição, tá ligado? Era tipo, era mais, mano, era mais uma batalha que a gente tava disputando Era que nem tinha público pra, tipo, ficar pra exaltar, tá ligado? Pra fazer esse bagulho, tá ligado? Era só os MCs mesmo, tipo, o grupo da aldeia, a gente falando Caralho, tá o maior campeão, da hora A gente tinha o ranking, lá, mó bonitinho Era da hora, era sinistro, mas é isso E, tipo, foi passando o tempo, tá ligado? Eu acho que esse bagulho de, tipo, ah, mano Se tornar o cara que ganhou a edição da aldeia Ou o maior campeão, tá ligado? Tipo, o maior, o segundo, o terceiro Eu acho que foi criando com o tempo, mano E quem criou isso, nem os MCs foram, tá ligado? Tipo, acho que foi o público querendo Ah, mano, eu acho tal MC melhor que tal MC Tal MC melhor que tal MC Ah, não acho não, porque esse daqui tem menos vitória que esse, tá ligado? E aí, o que aconteceu? Isso foi gerando... Mano, a internet é foda, tá ligado? A internet, ela propaga o bem, propaga o mal Ela cria coisas, descria, tá ligado? E aí, quanto mais cresceu a aldeia Mais foi, tipo, acontecendo isso, tá ligado? Ah, mano, eu quero ganhar e tal E, tipo, tanto que junto com isso Várias inimizades foram se criando, tá ligado? E a partir da competição, infelizmente Tá ligado? Mais ou menos isso É isso, mano E acho que essa é a mesma semana que você ganha do Samurai Acho que uma semana depois eu ganhei a primeira edição minha do ano também Que foi uma edição que, mano, só tinha MC Monstro, eu lembro Que foi eu e 90 na final, tá ligado? Acho que eu não lembro, mano, só... É, o meu é esse... A rapaziada da semana passada, você até ganhou do 90 Tinha uma rapaziada de fora E, tipo, pra mim, tipo... Mano, 90 pra mim era, tipo, um ídolo de batalha, tá ligado? Eu assistia esse cara tudo Aí eu ganhar, tipo, dele na final, eu falei Caralho, você é louco Eu lembro quando ele comentou um vídeo Tipo, assim, era uma batalha mista Nossa, é? Era uma batalha de eu e ele no compilation, tá ligado? Tipo, trocando trocadinha Aí o meu inventa comentou, tá ligado? Aí o meu inventa comentou, tá ligado? Mano, eu queria falar uma coisa Essa edição que eu ganhei de Samurai Aí eu ganhei do Leozinho porque eu falei que eu... A cara do Samurai era um lixo Eu desafiei o Samurai Eu perdi, tá ligado? O terceiro áudio Mas, tipo, como eu falei que eu... Eu falei assim, na cara do Samurai Que ele era um lixo que eu queria enfrentar ele Aí isso, tá ligado? Que estratégia Mano, eu achei que ele tinha ganhado o Samurai claramente Falei, o que, mano? Como assim? Ô, vê o vídeo lá E eu saí assim, mano Fui foda Ficou mó bravo É, eu fui bravo É, eu nem fico mais bravo quando perco o Bado Porque eu não ligo Mas, mano, a gente ficava mais competitivo, mano Eu ficava bravo Eu treinava muito, mano Falei, pô, mano, esses treinos foi tudo Mano, eu discutia com o Bob, velho Quando eu perdi a roubada, mano Nossa, eu discutia com o Bob Essa torcida do cara Eu discutia com o Bob, brincadeira Não entende minhas rimas, mano Nossa, o começo era foda É isso, rapaz, já tinha Agora a gente vai fazer uma bacana Entre os dois maiores campeões da aldeia E vamo que vamo O cante começa porque o maior campeão começa, mano Eu não entendi essa regra Tinha que ser o contrário, velho Tipo assim, leozinho Eu ganhei essa edição de terça Cheguei no enredo Eu vi que você colou E o meu nome ficou com medo Você tá ligado que essa aqui é a ação Ele se conhece entre nós Nem vai haver competição Nem vai haver competição Fiquei com medo, não vou ter o nome E por isso que você foi campeão Irmão, você é cuzão Não tem satisfação É porque que eu faço Você não acompanha a direção Só que, mano, essa que é a parada Fui campeão, sim, na final Você gritava mais pra mim Do que minha namorada Aí toca Peguei uma fã Deixou de pôr o nome Demonstrou que é meu maior fã Exatamente, meu mano Eu rimando agora Eu não sou cabeloso É que eu torço pelos E meus irmãos Eu não sou invejoso Eu não vou gritar contra Só porque o mano É o maior campeão Que nem os meus acelhão E fizeram as edição Ah, vou fazer esse conjunto Esfaguei o Krauk Vocês dois saíram e foram chorar junto Dentro da HB20 e CS Porra, já perdi pro Kante E também pra Marezia Mano, eu não perdi para a Marezia Meu irmão rimando Você não tem teologia Quem te perguntou Você não foi questionado Você parece o Guinho Pelo Krauk Você foi muito espantado Olha só, você não elaborou Sem papo de Guinho Senão vou bater no nono Então presta atenção Porque agora você fica no Quazes Não fala mais nada Senão espanto Só passes Sem reis Nem atuaço Quero fazer linha acima Não quero saber dessas mina Quero saber da cima Tranquilinho Nem tão nenhum Chá de calor E lá Mas o estado de palmo Só vem para a Camila Só que você vacila Agora você toma um chá De camomila Porque meu mano Eu faço meu papel Tô ficando meio gago Não consigo nem falar Gá, 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 Gabriel Você gá, 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 gaga de rebel Se você quer fazer um vestalho Eu te mando para os céus Outro inferno Você manda muito mal Nós depois perdemos na ACM do estado alto Pode ver que ano não deu mal Vai sim, pensa Não ganha essa porra Porque nós não foi pro nacional Mas tá tranquilo Nível é no easy Você perdeu pro cara Que perdeu pro cara Que perdeu pro Drisky Pro cara, pro cara, pro cara Você também perdeu pra aquele cara Ele me chamou pra matar aquele cara Eu sou o cara Que eles se amaram Pra matar o outro cara Chamaram o cara Pro candidatura Só que ele tava decorando Na caricatura Aí não dá Você tá ligado que eu não tô Atua essa rima Inovação Por isso eu honro Me acorou Chamei o cara Que tava na caricatura Eu tenho muita postura Você tá ligado que não é Carga duro Porque na verdade eu faço uma Mano, esse é seu fim Substitui o Krauk E vê os cinco motivos Pra odiar o calcínio Pode ver que eu não abenço Ele usa minha rima Tem boné, azul e cabelo amarelo Cabelo amarelo E mano, agora eu não sou singelo Podiam falar que ele tasse Qualquer um com cabelo amarelo Que eu comentasse O MC, mas eu só imitei o belo Pode ver que me dou o belo Igual seu freestyle Isso é banal Cês gostaram? Então curte e se inscreve no canal Porque eu faço um free Estilo futebol Os melhores em campo Ficando por aqui É isso, caralho Então hoje eu não cês Escreve no canal E aí, Cante Moreira, mano Segue nós no Insta Meu Insta é leozinho Arroba leozinho Segue o Cante MC A derline oficial É isso É isso, pô Tamo junto É nóis